Na preparação para a próxima competição do torneio estadual, as Amazonas e o Cavaleiro da Escola de Equitação de Nova Mutum estão focados em aprimorar suas performances. Através do último ano com a inauguração do nosso Centro de Equiterapia e Escola de Equitação, onde temos um sargento da Polícia Militar que ministra essas instruções, essas aulas de equitação clássica a bastante jovens aqui do nosso município, e a equitação clássica tem o hipismo como seu auge, que é a pessoa além de saber, aprender a montar a cavalo, ela fazer a transposição do obstáculo que é através do hipismo, que é o esporte olímpico, diga-se de passagem, o único esporte olímpico que não tem a distinção entre homem e mulher, é o conjunto, é a amazona ou o cavaleiro. Então diante disso, nos últimos finais de semana, nos últimos dois finais de semana, participamos de algumas competições no âmbito estadual, uma participamos lá em Sinop, levamos alguns atletas aqui da nossa escola de equitação, os familiares foram juntos também e tudo mais, e no último fim de semana agora participamos da primeira etapa estadual de equitação clássica, de hipismo na verdade, primeira etapa estadual de hipismo através da Federação Estadual de Hipismo, onde aconteceu lá em Cuiabá e, concomitante a isso, ocorreu também a sétima temporada hípica da Polícia Militar, em comemoração a 13 anos da cavalaria lá em Cuiabá. Então fomos até lá, levamos os animais aqui de Nova Amutu e participamos no sábado e no domingo, dois dias da mesma competição, que são ciclos somatórios, de competições de várias categorias. Então as nossas jovens amazonas aqui da nossa escola de equitação participaram montando cavalos da Polícia Militar aqui, cavalos aqui de Nova Amutu e tiveram bons resultados, algumas ficaram bem colocadas diante do grupo de atletas e competidores que tinha naquele ambiente. A parceria com os animais é fundamental para alcançar resultados naturais e a dedicação ao percurso é intensa. Além disso, é importante ressaltar que as amazonas são adolescentes e contam com apoio e incentivo mútuo para se destacar em suas atividades. Ah, eu gostava bastante de cavalo, né? E eu sempre quis fazer algo relacionado a cavalo, hipismo, tambor, alguma coisa. E daí eu virei amiga da Heloísa e eu vi que ela fazia tambor e hipismo, aí eu me interessei e comecei a fazer também. Ah, eu vim melhorando muita coisa e eu gosto muito. E é isso. Como é que está sendo as preparações e as competições que você vem disputando? Ah, está sendo muito boa. Até agora que eu fiz todas essas provas, estou indo muito bem. Nos próximos meses, todos estarão empenhados em aperfeiçoar suas habilidades para a competição vindoura. Ah, é bom. Eu gosto. É uma terapia. Quando eu vou para a competição é dar um ar de... Uma coisa boa. Você sente uma coisa boa. Parece que o seu coração bate mais forte. É muito bom viver com as cavalo. E como é que é a rotina de vocês no dia a dia? Ah, a gente treina, brinca, se diverte. Todo dia a gente vem aqui, fica conversando, brincando. Muito novo, gostei. Ah, é muito bom. Recomendo as pessoas fazerem, que gostem de cavalo. É isso. E como é que você está se desenvolvendo nas competições? Como é que está em si das suas participações? Está indo bem, graças a Deus. Às vezes eu vou meio ruimzinha assim, mas geralmente vou boa. Obrigado.